No Vale do Rio Doce, é pra todo vale, não interessa qual é o vale. Um rapaz de 20 anos, ele foi preso por cometer importunação sexual contra uma mulher de 27 anos. Mas olha só. O caso foi registrado em Governador Valadares. De acordo com o registro policial, a vítima aceitou uma carona do vizinho, que segundo a Polícia Militar, é o suspeito. Hã? Mas, ó Ivan, ó, eu quero te ouvir os detalhes que você tem dessa ocorrência. Porque parece que nós estamos falando aqui de pessoas que se conhecem, então. Porque tem uma carona, a gente não aceita carona de desconhecido. Mas vamos à informação. Boa tarde pra você, amigo. Oi, Nico. Boa sexta-feira pra você. Boa sexta a todos que estão conosco aqui dentro do Balanço Geral. Pois é. A importunação sexual, segundo a denunciante, começou no bairro de Lourdes. Foi por volta de sete e meia da noite. O suspeito tem 20 anos de idade e a mulher tem 27. Aconteceu da seguinte maneira, Nicomedes, veja bem. A moça estava caminhando para uma academia localizada no centro aqui de Governador Valadares, nas proximidades ali do centro, quando foi abordada pelo homem que a ofereceu carona. A mulher disse que a aceitou porque ele é vizinho dela. Durante o trajeto, o homem promoveu cantadas a essa mulher. E ela, no entanto, resistiu às investidas. Só que, num determinado momento, ele teria aberto o zíper da calça e pedido que ela acariciasse. Só que a mulher, no entanto, negou. Quando os dois foram se aproximando da academia, o suspeito teria ficado dando volta próximo à academia e depois seguido o sentido ao bairro Altinópolis, onde novamente tentou uma prática sexual. Só que, diante da negativa, ele se viu obrigado a retornar e deixar a moça na academia. Isso tudo que eu falei aqui, Nicomedes, está lavrado em boletim de ocorrência. É a versão que a mulher apresenta. Só que o suspeito diz uma versão bastante conflitante, diferente. O que ele diz? Que ofereceu carona para essa mulher, de fato, até aí tudo bem, porque ela era vizinha dele e, inclusive, era amiga da irmã dele. Durante o trajeto, ele disse a ela o seguinte, o suspeito falou que estava excitado por ela estar com ele no carro. Só que a mulher pediu para ele parar. Em seguida, a moça teria espontaneamente começado a fazer carícias no suspeito, é o que ele diz. E falou também que não teve nada de bairro Altinópolis, eles não foram lá, e que todos os atos foram consessuais. Porém, este homem acabou preso em flagrante, conduzido para a delegacia de polícia civil aqui de Governador Valadares, onde ficou à disposição da justiça. E a mulher também esteve por lá, viu, Nicomedes? Ela foi presencialmente registrar o boletim e acompanhou até o fim da ocorrência. Agora, essa situação de ir ou não ao bairro Altinópolis pode ser o fio condutor da investigação que será conduzida pela polícia civil. Por quê? Se tiver ido, a versão do suspeito pode fazer sentido. Se não tiver ido, aí... Aliás, se tiver ido, a versão da moça pode fazer sentido. Se não tiver ido, o que disse o suspeito faz mais sentido. Então, a polícia civil terá que analisar, buscar imagens de câmera de segurança para compor essa investigação. A verdade é que é mais um caso nojento, lamentável, de importunação sexual aqui em Governador Valadares que precisa ser apurado, né, Nico? Apurado aí, com a palavra as autoridades, ainda mais porque existem duas contagens de casos, né, duas narrativas, e aí a polícia tem toda a expertise, né, o tirocínio para definir através de diligências, uma conversa aqui ou colar para achar aí a verdade, né, a verdade, para trazer à tona. É de se lamentar, né, é de se lamentar. É mais um caso. Você está falando mais um caso, né, Ivan? Aí a gente fala assim, a gente pede até desculpas às mulheres, a gente não está falando mais um caso no sentido de, estatisticamente, ninguém está comemorando isso, não. A gente está colocando aqui mais um caso no sentido da preocupação com isso, né, da preocupação com esse assunto que tem acontecido várias vezes. Nós contamos casos semelhantes aqui no Balanço Geral, na edição de ontem, inclusive aqui de Governador Valadares e de outras cidades, né. Tem caso de Novo Cruzeiro, tem caso do Vale do Aço, então a gente está chamando a atenção de alguém aí, na promotoria, das promotorias, das comarcas da nossa área de cobertura, do pessoal aí, da justiça, né, dos magistrados, inclusive magistradas mulheres, das delegadas, das delegacias especializadas de mulher, e onde não tem delegacia especializada de mulher que seja criada pelo governo do Estado e por aí vai. E não é um discurso político aqui ou um discurso de conveniência, não, tá, Ivan? Eu tenho quatro irmãs, minha mamãe em vida, sou pai de três filhas, tenho várias tias, irmãs do meu pai e várias tias e irmãs da minha mãe. Trabalhei no escritório de advocacia que tinha três, quatro, cinco mulheres. Trabalhei na Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer com mulheres. Trabalhei na Câmara Municipal com mulheres. Trabalho com mulheres na TV. Trabalho com mulheres onde eu atuo como ouvidor. Alguém precisa chegar junto nisso aí. Que não sou eu. A menos que alguém vai me dar essa autoridade. Aí eu penso políticas pra gente chegar nisso aí. Mas eu não tenho essa autoridade. Por enquanto aqui eu estou como apresentador. E o diretor ali, com o zoião e um tabuleiro, tabuleiro não, como chama? Uma prancheta e um papel. Porque ele anota e vai lá em cima, ó. Ainda tem isso. Fala, Ivan. Não, é excelente a sua fala, Nicomédi. E é tão importante falar também que o nosso objetivo aqui não é banalizar, não. Falar mais um caso estatístico, não. Isso é grave. É gravíssimo o que está acontecendo, esses atentados contra a integridade da mulher. Precisa sim ser discutido por políticas públicas. Tem sim que ter intervenção dos representantes. Porque a indignação que é sua é a mesma que é minha. É a mesma do telespectador que está em casa. Entendeu? Isso não pode ficar acontecendo. É nesse sentido que eu quis dizer. O número vai se ampliando. Vai acontecendo mais vezes. Vai acontecendo mais vezes. Quem que está vendo? Nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral. Quem que vai defender? O nosso apelo é por isso. Não é pra tornar a discussão banal ou mais um caso que nós estamos mostrando aqui no Balanço Geral, não. Você foi perfeito na sua fala. Excepcional. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, Ivan. Obrigado. E aí, Ivan? Só pra finalizar aqui o nosso bate-papo, nós estamos juntos nessa toada aí. Alguém vai dizer lá. Ah lá, o sensacionalista. Os teóricos. Sensacionalista é quem usa a mídia pra dar golpe nas esquinas pra lá e pra cá, como acontece aqui em Valadares na região. Sensacionalista é quem divulga pesquisa falsa que não existe. Esse que é o sensacionalista. Aqui não. Aqui não. O papo aqui é reto. O que é, é. E pronto. Obrigado. Moço bonito esse moço, viu? E bem competente ele também.